Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Jornal cheio de notícias até o fim, edição mil novecentos e quatro de hoje, domingo 11 de março de 2012, vamos em vocês. Pedro Braz, veja como o cantinho cruz isso. Mapa do Pecado, milhares do Leblon são as que mais traem. Na sessão TAC, o coração valente de Renato. Na revista já é, Debra Sê, por isso é assim, não gostava de ser gostoso. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto a algumas notícias do site do Fuxíco e com algumas notícias do trapejo que os filhos contoram. Como sou um relógio contido, seu jornal de 625 fúminações de dois por kit, a prova d'água a 50 metros, um de garantia e qualidade mundanhe. Essa hoje é a última chance. Juntando em seus, pagando nove noventa, você receberá um kit mundanhe com este, mais produto de real. Este plus você só encontra no seu jornal de. Mais detalhes, nas quais são os dois, treze e sessenta e oito. Seu jornal de. E hoje tem o novo cartão Afonselo na página sessenta e oito. Seu jornal de. O jornal André no começo. Aguá. Estas outras notícias de Cine Saber, vamos mais no Jornal André no início. Está no ar, pra você. PINHADINHA Bom, antes da piada, eu gostaria de dizer que hoje tem selo no meio trezo da promoção relógio do dia do seu jornal dia. Tem, tem selo no meio trezo. Vamos lá. Qual o nome do filme? Bom, um cara estava andando na rua, quando deu mau jeito e torceu o torronzelo. Então ninguém quis ajudá-lo. Qual o nome do filme? Não sabe? Ex-torcismos. Há rejeição. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Petrobras, veja como garantir emprego fixo. No caderno de emprego de um dia, conheço os segredos para aproveitar os cursos gratuitos de qualificação na área de petróleo e gás e assegurar vaga no mercado de trabalho. São 11.671 oportunidades para diversos níveis de formação e bolsas de até R$ 900. Entre as páginas 32 e 35 da Sessão País, secretário Regis Fittner fala de barcas, comissão de ética e licitação de ônibus. Nas páginas 4 e 5 do seu jornal dia, mapa do pecado, mulheres do Leblon são as que mais traem. Na Sessão Ataque, o coração valente de Renato, volante do Mengão, opera e treinará em 18 dias. Hoje tem Fla-Flu, Vasco pega uma dureira, fogo empata. Na revista Jaé, Débora Seuco disse assim, não gostava de ser gostosona. Débora Seuco está 10 quilos mais magra para sair louco por elas e revela que detestava ser gostosona. Ainda na Jaé, Johnny Kimme volta a atuar. A atua diz que está extremamente feliz e famoso o menageiro. Nas páginas 6 e 7 da Sessão Rio de Janeiro, cheio de simpatia, Príncipe Harry joga vôlei e conquista o Rio em visita ao alemão. Na página 16 da Sessão Rio de Janeiro, Baixada e bairros das zonas norte e oeste, concentram 60% dos homicídios do Estado. E agora, as notícias do site proteja-seus-filhos.org Organização criminosa católica, assassinatos, violações, torturas, desaparecimentos forçados e corrupção. Por muitos anos em nosso país, por muitos anos na Colômbia, tem sofrido o flagelo de grupos guerrilheiros, paramilitares, narcotraficantes, criminosos comuns e assim por diante. Comentei um crime contra a humanidade, mas existe uma outra organização que não é levada em conta, a qual tem cometido assassinatos, estupros, torturas, mortes, desaparecimentos forçados, roubos, corrupções e crimes que você pode imaginar. Você pergunta como leitor, qual poderia ser? Que organização é essa que é tão cruel e sinistra? Pois eu como escritor lhe respondo. Quer dizer, o escritor que digitou no site proteja-seus-filhos.org lhe responde. Se você quer saber qual é, vá até a praça principal de sua cidade ou bairro e olhe o prédio que foi construído no meio da praça. Sim, esse que você vai todo domingo, o que centenas ou talvez milhares de pessoas vão todos os dias para ouvir um homem com trajes inadequados para um cavaleiro e no pescoço um sinal que o nomeia como um membro ativo desta organização. As autoridades falam em declarar delitos e crimes contra a humanidade, a violação sexual a mulheres e crianças. E sim, isso é correto, porque esse rótulo é o que merecem estes atos fruéis, selvagens e atrozes. A Procuradoria Geral da República, a doutora Viviane Morales Royos, sob a categoria de crime contra a humanidade, a violação de mulheres e crianças. Mas tenha cuidado, como a mídia faz, e cito, cometidos por grupos ilegais. Só por grupos ilegais? E isso que os homens que se dizem representantes de Deus na Terra, eles não podem ser chamados de grupo ilegal, salvo que eles usam sua posição na sociedade para cometer crimes? Mais uma vez, de acordo com a mídia, as palavras da Procuradoria Geral foram e cito. Com os tratados internacionais, já podemos dar esse tratamento. O que precisamos é avançar em estratégias, em procedimentos e em novos pontos de vista, a fim de resolver o problema e para manter não apenas os votores do ato, mas também toda a hierarquia das organizações criminosas. E a hierarquia não é com esta mesma denominação que se nomeia os chefes de grupos armados à margem da lei de nosso país. E a hierarquia não é esta mesma denominação que tem os autos-chefes desta organização que se autodenomina a representação de Deus na Terra? Agora, a promotoria afirmou que nenhum indivíduo é responsável pelo fato. Mas toda a hierarquia da organização, ou seja, aquele que comete uma violação contra uma criança ou contra uma mulher, toda a hierarquia organização é culpada. Significa que você deve aplicar a força da lei para toda a hierarquia da organização por causa de um só criminoso, um só, aquele que estupra uma criança ou uma mulher, mas misteriosamente se fala de grupos armados ilegais, de organizações criminosas, mas ninguém toca no assunto desses representantes de Deus. A injustiça social Abramos os nossos olhos, olhamos como vive o maior representante desses representantes de Deus. Vive pobre? Vive na cidade de Bolívar? Vive na cidade de Medellín? Vive na cidade de Medellín? Vive na salveada do Brasil? Morre de fome? Morre de frio? Não tem o seu próprio país no qual uma enorme mansão em que ele poderia abrigar crianças de rua ou vendê-lo e dar esse dinheiro para alimentar crianças famintas. Mas isso tudo? Alguém viu isso? O mundo sofreu desastres alguns anos atrás. Parecia improvável esse terremoto tão forte de modo que a humanidade tenha sido surpreendida com a potência dos mesmos. Chile, Paquistão, Rússia, Nova Zelândia, mas principalmente o Haiti, um país batido pela pobreza e mais, sobre eles, veio em cima um terremoto de proporções bíblicas e recentemente o Japão que sofreu e estão sofrendo a pior catástrofe de sua história, quando milhões de pessoas, milhares de empresas, doam dinheiro e ajudam para os outros milhões de vítimas. Esses senhores com todo o dinheiro que tem e os mais altos representantes dessa criança não ajudam com um único dólar. Eles simplesmente enviam mensagens de solidariedade. Para que servem essas mensagens de solidariedade? Não se arrempara nada. Uma criança haitiana não vai comer com ele. E um menino japonês não se abrigará com ele. Um menino colombiano, vítima do inverno, não viverá nele. Enquanto acumula uma fortuna com seus ritos e a vendas de milhões de impressões, o simples papel de santos e virgens, milhões de crianças morrem de fome, milhões de crianças não têm um teto para passar a noite, porque o presidente não usou 300 milhões de pesos para dar oportunidade para as vítimas de inverno para voltar a viver uma vida decente sob seu próprio teto. Para terminar, as mídias de nosso país, como a revista Sorro, se atrevem a publicar em suas páginas um artigo expondo o mal desse sistema que fala de pedofilia cometida por esses criminosos e misteriosamente sai uma investigação criminal contra a revista e não contra indivíduos pedófilos nas páginas de uma revista. Quem moveu influências para essa pesquisa? Que pessoa corrupta pôs sua criança na frente da justiça? O autor é o que comete o crime, não o que denuncia. Pinochet, Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Benito Mussolini, Stalin e inclusive Adolf Hitler ficam pequenos ante a barbaia de milhares de anos dessa organização criminosa, para o qual ninguém parece notar e não quer em perceber. Outra notícia aqui. Fundação Proteja Teus Filhos, responde a sacerdote pedófilo, Rossego Mercindo Solares. A Fundação Proteja Teus Filhos apresenta o seguinte jeito de aclaração. O padre católico de Guatemala, Rossego Mercindo Solares Santos, que agora está na Diocese de São Marcos, é membro da Equipe Nacional da Pastoral Educativa e Secretária Executiva de Comunicação Social da Conferência Episcopal da Guatemala, e está sendo acusado de abusar sexualmente de um menor de idade no departamento de Santa Roça. A vítima tinha 10 anos de idade no momento em que foi abusada. Cínicamente, o padre nega a acusação do vídeo enviado pela internet. Mas pode negar a existência da causa do Ministério Público, número 332, diagonal 2009, diagonal 1514, da Agência 2, de Santa Roça? Pode negar a participação dos advogados da fama sobre sobreviventes, apoiando a sua vítima de pedofilia e a sua família? Pode negar a existência de um processo judicial contra ele por abuso sexual menor? Não, não, pode negar menos disso. Pode mentir, pode tentar manipular, intimidar e ameaçar seus seguidores, mas já são poucos que têm medo. A verdade foi revelada e nada vai parar a justiça humana e a de Deus criar uma justa retribuição. Em 30 de março de 2011, a Fundação Proteja Teus Filhos enviou pela internet a dolorosa entrevista com a mãe da menina que confirmou ante as câmeras que sua filha foi violada pelo padre da Guatemala, Rossego Mersinho Dossalaya Santos. Existe um processo contra ele por abusar de sua filha e que a entrevista foi voluntária e sem qualquer compensação financeira em troca de dá-la e pediu para proteger sua identidade, já que a violência dos sacerdotes pedofilia foi tão grande que porta armas e ameaça suas vítimas. O vídeo da formação Proteja Teus Filhos será sempre identificado com o seu logotipo, endereço de internet e e-mail. Nossas acusações e denúncias de padres pedófilos nunca foram escondidas ou analisadas. Ao contrário, temos orgulho de expor e descobrir religiosos pedófilos em todo o mundo. Quem desejar pode entrar em contato e saber quem somos. Nós não caluniamos, não difamamos, não subornamos nem criminalizamos ninguém. Só apresentamos provas como a causa MP332, diagonal 2009 e diagonal 1514 da Agência 2 de Santa Rosa, isso aqui se indica como um criminoso sexual de menor ao padre católico ou sigo mercindo dos santos solares, causa que ainda está em aberto e o processo leva o seu curso. Quem acredita que difamando os sacerdotes solares santos simplesmente tem de verificar a existência deste caso? Quem é acusado e por quê? E claro, esperamos que o padre Solares Santos, apesar de pedofilia, cumpra com sua ameaça de procurar e pedir à mídia nacional e internacional e às autoridades guatemaltecas a estarem envolvidos neste caso. Quanto mais investiguem a Fundação Proteja os Teus Filhos, mais que os maldades do clero católico serão conhecidos e determinará quem está dizendo a verdade. Porque a Fundação Proteja os Teus Filhos também solicita que os infratores sejam punidos com todo rigor que a lei guatemalteca ordena, especialmente os que se escondem atrás de uma batina e usam suas influências para ficarem impunhos. A falsa aparência de imunidade do padre Solares Santos não pode silenciar a verdade. A causa MP332, diagonal 2009, diagonal 1514, da agência 2 de Santa Rússia não é apenas um objetivo, mas é verdade e oficial que o acusado por abuso sexual ao menor, o padre católico guatemalteco, ou seja, Santos, Solares e Mercindo O que vai responder a isso? Quem manipula a verdade? Se você quiser ver o vídeo original Testemunho da Mãe da Vítima de Abuso Infratil acesse o seguinte endereço www.protejateusfilhos.org barra indexa3.html Se você tiver sido vítima de abuso sexual com um padre católico não fique calado, inscreva-nos em contato arroba protejateusfilhos.org Fundação Proteja os Teus Filhos Priscila Resende, e-mail contato arroba protejateusfilhos.org Brasil Freira Ana Águila, investigada por fraude em comunidade catequista Sagrada Família Suposta relação sentimental entre a Freira e o subdiretor Um escândalo abala um colégio de Parral, dirigido pelas irmãs catequistas Sagrada Família que acusa de fraude ao subdiretor do estabelecimento Juan Pablo Baleazuela Miranda que também é consultor jurídico do lugar E agora as notícias do site Bofo Chico Juliana Quinusti brinca com o filho na praia Juliana Quinusti se diverte com o filho na praia Juliana Quinusti aproveitou o sol de anteontem, sexta-feira, para ir à praia da Barra da Tijuca na zona oeste do Rio, com o marido Gustavo Machado e o filho do casal A atriz que viveu Zuleika em firme estampa usou um chapéu para se proteger dos raios solares e brincou para avaler com o pequeno Mateus de dois aninhos Em determinado momento, enquanto seguia para a água ela deu uma ajeitadinha discreta no biquíno Tami Gretchen estreia como atriz de novela na Globo A autora Gloria Pérez confirmou que filha de Gretchen se saiu bem no teste Tami Gretchen estreia na próxima novela de Gloria Pérez Salve Jorge A informação foi confirmada pela própria autora em seu Twitter Segundo Gloria, a filha de Gretchen se saiu muito bem no teste e ganhou um papel Quem vai fazer uma participação em Salve Jorge é a Tami Fez um teste muito bom Pois é, a Tami se saiu muito bem no teste e ganhou o papel Mas o que merecido, salve ela, contou Salve Jorge, substituirá a Avenida Brasil e será ambientada na Turquia Nanda Costa, Rodrigo Lombardi, Mariana Rios e Alexandre Nero estão no elenco Carol Nakamura mostra porque faz tão sucesso no Faustão Adão saindo do Domingão mostrou as curvas na praia Carol Nakamura aproveitou a tarde ensolarada diante ontem, sexta-feira dia nove para colocar o bronzeado em dia Adão saindo, Faustão exibiu sua boa forma em um biquinho azul enquanto nadava no mar A Bela estava acompanhada de uma amiga que também aproveitou o solão para pegar uma corzinha Ao perceber que estava sendo fotografada, Amorim até assinou para o fotógrafo E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Reinaldo Giannichini conta sua história de superação contra o câncer Gianni e Bricanoese descrevem uma alegria de tristeza na luta contra o mestre A luta contra o câncer, tão intensa quanto aquela cura, traz a destaque hoje no Fantástico exibido na Globo No programa, depoimentos emocionantes de R9 e Giannichini, que é uma vez que venceu a batalha contra a violência Sendo mostrados na entrevista, os dois atores contam como estão esperando e retornam e retornam na vida Giannichini está pronta para entrar em cartaz normalmente com o espetáculo A Primeira Vista no Rio Giannichini, por sua vez, dois meses, após receber a notícia de câncer em Pátio Rádio, sai de volta aos palos E sai a peça circular em São Paulo. O ator conta que no início, que colocou com esse outro de não conseguir lembrar todas as suas falas Mas que logo percebeu que não corrigiu isso Ao subir no palco, voltou tudo, na hora, na minha cabeça, lembrou a toda a antiraculista Ele diz ainda que sua atitude positiva foi fundamental para a sua recriação e que durante o tratamento conversou muito pouco Para as crenças que estavam em uma situação semelhante a dele O ator fala ainda que as mudanças na sua aparência física não incomodaram Tire isso de letra, ele sai para falar sobre aquelas caminhões Muito obrigado e até amanhã com mais Jornal da Manhã Fui Tire isso de letra, ele sai para falar sobre aquelas caminhões Tire isso de letra, ele sai para falar sobre aquelas caminhões Tire isso de letra, ele sai para falar sobre aquelas caminhões